Salve, salve, Massacoral! Santa Cruz é o mais querido na área. Vamos falar sobre Santa Cruz. Nesse vídeo aqui da noite, né, pra só falar sobre o Juan Rodrigues, que foi contratado, oficializado. Juan Rodrigues é o novo lateral de Santa Cruz. Vamos mostrar aqui, né, pessoal, o Bordeiro, né, que no caso é os gastos, as despesas e tal. O Santa Cruz gastou mais de 20 mil reais com ingressos e faltou ingressos. E a torcida ficou meio que passando sufoco, né. Meio que passando sufoco, não ficou passando sufoco. Mas vamos mostrar um pouco disso, né. Mas tem que começar, gente, pra que vocês nos ajudem a chegar aos 15 mil inscritos, né. Temos 14.300. Então, quem não for inscrito no canal ainda, se inscreve no canal, dá o like no vídeo e ativa o sininho pra receber todos os vídeos automaticamente assim que eu lançar. Dá a moral, muita gente assiste os vídeos aqui, não se inscreve no canal, se inscrevam. Que ajuda muito o projeto, cresce mais o canal, alcança mais tricolores, alcança mais pessoas. E a gente continua trazendo aqui um trabalho aqui sobre o Santa Cruz diariamente aqui. Opinião, notícia, tudo que rola, tudo, tudo que rola no Santa Cruz a gente traz aqui. Então é isso. Começando aqui, né, pessoal, já fiz dois vídeos falando sobre o Juan Rodrigues, o lateral direito, né. Falei dele até de manhã, que ele tava chegando, tava sendo contratado. E o Santa Cruz, agora há pouco, oficializou a chegada do Juan Rodrigues, certo, o lateral direito. Chega aí pra brigar pela posição com o Léo Fernandes, que já jogou contra o Iguatu, certo. E o Jadson provavelmente vai ser banco nesse time aí, provavelmente não vai ter oportunidades, porque agora tem dois laterais contratados, né. Agora falta um zagueiro, que tem que chegar em breve, deve estar chegando em breve aí. Falta um ponta também, um ponto esquerdo, né, e a gente fica aí aguardando o decorrer dos enrolados e das contratações, dos jogadores que forem chegando, né. Se for chegar mais alguém, a gente vai estar aqui trazendo direto pra vocês aqui o mais rápido possível. Agora aqui, né, pessoal, falar sobre o bordeiro do jogo Santa Cruz e Iguatu, né, foi divulgado pela CBF aqui, né. Aqui são arrecadação, né, arrecadação, Santa Cruz arrecadou de cadeira alugou 3.900, aí alugou de cadeira proprietária e tal, aí aqui vem escudo meia, arrecadou 5.000, escudo inteira, arrecadou 21.000, aí aqui sócio promocional 28.000, sociais inteira 37.000, superior inteira 49.000, enfim, aqui a arrecadação dos ingressos, né, aí aqui vem, começa a ter as taxas agora, né, seguro torcedor 521, aí aqui a federação, a federação come, aqui juntando tudo, né, 216.000, né, de renda, né, aí a federação já vem, come 5%. Pode ser o público que for, a federação come 5%, aqui deu 10.800 e pouco, né, quase 11.000 reais a federação come, não sei pra que, mas come. Aí vem INSS mais 10.000, enfim, por causa de coisa aqui, aí outras despesas, né, despesas operacionais, aí vem alimentação, lanche, 3.000, bilheteiros, bilheteiros e porteiros, quase 5.000, brigada de incêndio, 22.000, tacu, caramba, não, peraí, brigada de incêndio, 1.040, aí aqui sim, controle de acesso, emissão e venda de ingressos, 22.271 reais. Santa Cruz gastou 22.000 reais com o controle de acesso ao estádio, a emissão e a venda de ingressos. Para a gente ver se a gente começa aqui, né, pessoal, completo absurdo, uma fila gigantesca, esse aqui ainda é pior, né, o pessoal tentando entrar, como eu já mostrei aqui no vídeo de ontem e ontem, mas a gente tem que bater nessa tecla, porque tá errado, pessoal, tá errado, a gente tem que meter o pau mesmo. O pessoal tentando entrar, agora esse vídeo aqui é o pior, pô. Esse vídeo aqui é lamentável, de verdade, há muita gente lá na rampa de acesso, certo, botaram pouca gente, esperavam pouca gente, deu muita gente e acabou dando isso aí, né, e a gente vê o Bordeiro, o Santa Cruz gastou 22.000 reais para fazer isso, pô, para dar condições de acesso ao seu traçador e não conseguiu, é lamentável. E aí vem outras despesas aqui, né, tem 3.900 de funcionários, limpeza, conservação, taxa de iluminação, aí, transporta, só sei que deu, cadê esse aqui, é o que, transporta e a hospedagem da arbitragem, aí, mais 2.340, enfim, né, pessoal, deu aqui, total, juntando tudo aqui, deu 93.000 só de despesa. Santa Cruz arrecada 200.000, quase 100.000, é de despesas, aí sobrou 123.000, certo, e ficou para o Santa Cruz, 123.000 de renda para o clube, o clube arrecada quase 200 e poucos mil, 216.000 e fica com 120, né, mas foi até uma renda legalzinha, deu um público legal, mas aqui não banca quase nada, né, 100.000 não banca quase nada dentro do clube, são muitas despesas, mas a gente vê aqui o que chama atenção de verdade, o que me chama a minha atenção é o que a federação come, 10.000, se o clube já está lascado, a federação, em vez de ajudar, vem cobrar 10.000 do time, e também 22.000 para confeccionar, para fazer o controle de acesso, catracas, tudo, controle de acesso é o que? Catracas, como é que a turma vai entrar, como é que vai ser o gradil, como é que vai ser tudo, quantas pessoas vão estar passando o ingresso para a liberação, quantos catraqueiros vai ter, enfim, é isso, além da venda dos ingressos, e o clube não consegue fazer um público de 15.000 pessoas, vamos estar assim, porque o pessoal entra na moral, não conseguiu, certo, então é isso, videozinho mais rápido aqui da noite, pessoal, só para falar sobre o Juan Rodrigues, que foi apresentado, vou fazer o analisando dele, amanhã tem o analisando do Leandro Fernandes também, certo, e aqui para falar sobre o Bordeiroz de Santa Cruz, que deu mais de 22.000 reais na relação dos ingressos, para fazer o ingresso para vender, e controle de acesso, e o torcedor não conseguiu entrar com tranquilidade, então é isso, o video da noite é esse, quem gostou já sabe, dá o like, se inscreve no canal, ative o sininho, tamo junto, muito obrigado a nós, valeu!